Olha só, já tô de volta com o nosso Bom Demais, eu já volto com a Hidria Portela, que vai trazer informações sobre a 11ª edição do Sesc Nordeste das Artes, né? Que vai do dia 13 a 15 de setembro. Gente, muito bacana, né? Bom dia, Hidria! Tá de volta aí o Sebrae, hein? Mais um prêmio também? Bom dia, Estefane, mais uma vez, né? A gente que se encontrou aí nos bastidores da TV Antena 10 hoje cedinho. Bom dia pra você e pra quem está acompanhando agora o Bom Demais. É isso mesmo, Estefane, é uma programação muito legal, uma programação cultural entre os dias 13 e 15 de setembro aqui no Sesc Cajuína, é daqui que a gente fala, porque vai acontecer o Sesc Nordeste das Artes, né? Entre esses dias aí do mês de setembro. E a gente tá aqui ao lado da Ellen Wilfa, ela que é analista de cultura aqui do Sesc Piauí, vai contar um pouquinho pra gente sobre esse grande evento que já está na sua 3ª edição, né? Isso, Ellen? Bom dia pra você. Bom dia, Hidria! Bom dia aos telespectadores do Bom Demais. É isso mesmo, nós estamos na 3ª edição do projeto Sesc Nordeste das Artes. Este que é um projeto bianual, ele acontece de dois em dois anos. E este ano o coordenador nacional é o Pernambuco, mas todas as capitais realizam as suas ações. E o que é o Nordeste das Artes do Sesc e Nordeste das Artes? Ele é um projeto que busca impulsionar o desenvolvimento artístico-cultural e o potencial econômico da região Nordeste. Ele busca, assim, gerar oportunidades de negócio, empreendedorismo, pra quem trabalha nessa área da cultura, pra quem trabalha com arte, e assim buscando afirmar a visibilidade de seus trabalhos em diversos setores, sejam eles o turismo, a gastronomia, as manifestações artísticas e culturais, a moda, dentre outros que a gente considera os ativos, criativos, né? Bom, e qual vai ser essa programação, Ellen? Bom, aqui a programação em Teresinha, ela vai acontecer entre os dias 13 a 15 de setembro, aqui no Sesc Cajuína. E a programação, ela vai contar com um painel de abertura, em que a gente vai ter a representante do MINK aqui no Piauí, a Patrícia Mendes. Nós vamos ter também o gestor, produtor e cientista cultural, que é o Jairo Araújo, participando. E nós vamos ter esse painel que vai falar um pouquinho, né, sobre essa capilaridade do Nordeste das Artes com as políticas públicas. Nós vamos ter também uma apresentação artística cultural, um espetáculo de dança Mata Miolo, com o Grupo Redemoinho de Dança na abertura, que vai acontecer às 19 horas, no dia 13, aqui no Teatro do Sesc Cajuína. A programação continua no dia 14. Hoje nós vamos ter oficinas, né, falando sobre a montagem de portfólio, sobre essa imagem pessoal, construção dessa imagem pessoal para artistas, né, empreendedores que querem vender o seu trabalho. E nós vamos ter também painéis de debate sobre empreendedorismo, protagonismo feminino, sobre tecnologia, inovação também. Nós vamos ter uma apresentação de teatro. E vamos ter, além disso tudo, uma feirinha, né, uma feira que trabalha o artesanato e trabalha outros ativos culturais que nós temos aqui no Piauí, que é a Feirinha Verde. Nós vamos contar nesta edição com a participação deles, que vão estar aqui no nosso Espaço Nerina Castelo Branco, aqui no Sesc Cajuína. A Feirinha Verde que já acontece, né, todos os domingos ali no Espaço Rosa dos Ventos, da Universidade Federal do Piauí. Então, a feirinha vem para cá também, para o Sesc Cajuína, entre os dias 13 e 15. Vai ser realmente uma programação muito bacana. Agora, Helen, muita gente está perguntando o que é que faz para participar, como participar, vocês estão cobrando ingresso ou não? Olha, por exemplo, para a Feirinha Verde, o trânsito é livre, não tem cobrança de nada. E para a participação nas ações, o Sesc está, não é nem cobrando, mas assim, fica uma participação do ingresso solidário. Quem puder fazer a doação, a gente orienta que, se possível, um quilo de alimento não perecível, para entrar nas ações, tanto do debate, das apresentações artísticas, e que venham aqui conferir essa programação que está linda, recheada de coisas boas, para quem é artista, empreendedor, e para o público geral que quer conhecer mais sobre esse universo criativo. Tá certo. A gente quer agradecer, então, as informações passadas pela Helen Wilfa. Bom, então, fica esse convite, né, do dia 13 a 15 de setembro, aqui no Sesc Cajuína, vai acontecer o Sesc Nordeste das Artes, e a gente te aguarda. Inclusive, eu te aguardo também, viu, Stefania? Ah, eu adoro, viu, Idria? Um beijo. Obrigada pelas informações.